Então, veja de uma forma, julgando, rave as palavras, vai dizer o que você sente e coloca a minha aliança na sua mão. Bom dia, você disse, você veio me salvar o cavalo da alma. Espero te fazer muito feliz. Muito obrigada por tudo que você fez comigo. Muito obrigada pela minha família. Te amo. Eu vou pedir um gássaro agora para se ajoelhar. E eu quero condenar a todos os presentes que fiquem aqui, por gentileza. Independente do seu crédito religioso, eu sei que você confia em Deus. Eu vou pedir para você que ergue alguma de suas mãos para este casal.